Nosso Senhor me perdoa Essa descrença magoada Teve uma vida tão boa Hoje não creio em mais nada Não canto mais ladainha Não faço mais oração Até a crença que eu tinha Fugiu do meu coração Por que não foste justo outro dia Vindo buscar, sim, a Maria A santa do meu altar Talvez tu não pensaste em maldade E que mais tarde a saudade Vim a me desesperar Nosso Senhor, que tristeza Quando eu regresso à tardinha De bruço e choro na mesa Lembrando a vida que eu tinha Minha Giovana vazia Com a porta aberta pra trás Não sabe que sim, a Maria Não volta mais, nunca mais Perdão 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 Volve pra mim Escuta Nosso Senhor Manda do céu Por favor Sim, a Maria Sim, a Maria Outra vez Não volta mais Não volta mais Ou não